Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Vanessa, esse é o canal Madame Mystic Oráculos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje com uma mensagem de Dona Maria Navalha, mas antes de começar, eu estou com uma turma de mesa radiônica aberta, vai ser agora dia 16, 16 de janeiro às 8 horas, vai ser em modo live privado aqui no YouTube, é uma mesa para a gente trabalhar o campo mental e o campo emocional, tá? Então quem tem depressão, ansiedade, problemas de foco aí, essa mesa vai ser direcionada para isso. Tem outras coisas que vamos trabalhar, tá? Não vou falar aqui para não ficar muito longo. Quem quiser saber, me chama no WhatsApp que eu mando as informações, vai ser dia 16, tá bom? Vou convidar vocês, tá? Para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixa o like e fica super à vontade para deixar o teu comentário. Falando em comentário, a gente tem o envio do reiki aqui no canal e para quem não conhece, o reiki é uma energia de cura que pode ajudar em todas as áreas da vida. Então se você quer receber essa energia ou se você quer que uma pessoa muito querida para você receba, incluindo as crianças, deixa aqui nos comentários nome completo ou as iniciais do teu nome, mais a data de nascimento. Você também pode incluir o teu bichinho de estimação, se você quiser. O teu bichinho você vai deixar o nome e deixa aqui para mim a espécie, tá? Se é um gato, se é um cachorro, se é um pássaro, se é um cavalo, tá certo? Todas as noites, sem exceção, vocês recebem o envio da energia. E vamos lá? Dona Navalha tem uma mensagem aqui, trouxe três opções para vocês escolherem. A primeira aqui nós temos uma ponta de ametista, tá? A segunda nós temos uma ponta de obsidiana, cristal negro. E a terceira opção, nós temos uma ponta de cristal transparente. Então você pode escolher uma opção, duas, as três, pode escolher uma opção aí se você quiser passar essa mensagem para uma pessoa querida também. Fica aí super à vontade. Eu vou dar início aqui. Vamos ver o que Dona Navalha tem aqui na opção número um. Salve suas forças, Dona Maria Navalha. Saravá, salve a malandragem. Vamos ver o que vem aqui na opção número um. Vamos lá. Opa! Já voou aqui, hein? Vamos aceitar. Eita, as cartas estão que estão hoje, hein? Olha, Dona Navalha, ela está trazendo aqui um momento muito propício para a resolução dentro das relações, tá? Qualquer que seja a relação. O que que ela fala aqui? Ela traz... Ou vocês curando algum tipo de vício dentro de uma relação, tá? Pode ser um comportamento aí, pode ser uma atitude teimosa que vocês estão. Ela também traz, gente, aqui a remoção de uma energia, tá? É como se algo estivesse se dissolvendo, algo estivesse se desfazendo e você consegue ficar mais próximo aí da pessoa que você ama, certo? Gente, pode ser uma relação afetiva, tá? Pode ser uma relação familiar, pode ser um amigo, pode ser uma relação de trabalho também, tá? Mas é uma pessoa que você gosta muito, que por algum motivo aqui houve, né? Um afastamento, Dona Navalha traz essa situação, tá? Então, ou vocês precisam curar algum... Alguma atitude repetitiva que vocês têm na relação, isso vai melhorar muito. Pode ser criticar, né? Criticar, reclamar e tem essa ideia de algo se desfazendo, tá? Acredito que alguém pediu um auxílio aí pra espiritualidade, pra melhorar uma relação, né? Pode ter sido uma oração ou pode ter sido feita qualquer outro tipo de magia aí. E Dona Navalha confirma que isso saiu da sua vida, tá? Tem essa vitória, né? Essa vitória abrindo os caminhos para as relações ficarem mais equilibradas, certo? Alguém vai te surpreender aqui também, gente? Com cura de vícios, tá? Alguém vai falar que, sei lá, parou de consumir alguma coisa, parou de beber, sei lá, parou de fumar, tá? Mas alguém aqui vai se curar de algum vício, certo? Vamos ver o que mais que ela traz. Ela fala que tem uma história de uma outra relação que não ficou, né, bem resolvida. Pode ser uma relação de vai e vem, pode ser uma relação de altos e baixos, né? E daí, novamente, qualquer tipo de relação, tá? Aqui não tá só fechado aos romances, casamentos, namoros, enfim. Ela fala que essa relação... Desculpem, essa relação vai ser resolvida, certo? Essa história, algo vem à tona, algo vocês conversam, vocês entendem, até com a própria pessoa e vocês conseguem resolver essa relação. Isso é muito importante para vocês. Aqui também, Dona Navalha traz a revelação de alguma pessoa que gosta mesmo de você, tá? Uma pessoa que talvez você não desconfie, sabe aquela pessoa que você olha, né, e talvez não sinta muita coisa, ou não tenha, né, nada definido? Ela fala que vocês vão confirmar que essa pessoa realmente gosta, tem um afeto, tem um carinho, tem um sentimento verdadeiro, tá bom? Bom, Dona Navalha também tá falando assim, tem solidão saindo da vida de vocês, certo? Solidão. Aqui também, ela traz algum tipo de justiça sobre algum tipo de traição que vocês sofreram aí no passado, né? Tem alguma coisa que vem à tona, alguma coisa que vocês conseguem resolver, alguma coisa que vocês conseguem destrinchar. Aqui tem a ideia de uma lei do retorno, né? Justiça realmente sendo feita nessa situação. Dona Navalha fala que tem pessoas aqui nessa opção número um que precisam sair da indecisão e da inconstância, tá? Então, o que você tá aí postergando, né, pra conseguir resolver? Vou, fico, faço, não faço? Ela fala aqui que, na verdade, até já passou a hora. Tem decisões muito importantes da sua própria vida, a que envolve muito mais você do que os outros que você tá deixando pra lá. Pode ser que você esteja colocando os outros aí em primeiro lugar, tá? Ela fala aqui que você precisa entrar, e muitos já estão entrando, né? Quem tá mais decidido, quem tá mais centrado aí, vocês estão entrando num momento onde estão reformulando a vida. Tem situações, tem áreas que vocês precisam ajustar, que vocês precisam realmente reformular e tá tudo muito aberto, tá? Tá tudo muito aberto pra que vocês consigam essa reformulação. Dona Navalha tá confirmando aqui, tá? Alguém fez vocês de bobo, tá? Recentemente. Vocês vão ter a confirmação aqui que essa pessoa vai quebrar a cara. É assim, gente, no mesmo patamar que essa pessoa fez vocês de bobos, né, pra não falar outra palavra, alguém vai fazer com ela. Pode ser até um pouquinho pior, tá? Mas alguém usou da boa vontade de vocês, alguém seduziu vocês aí de alguma forma, e vocês acabaram quebrando a cara, essa pessoa também vai quebrar a cara dela, tá bom? Dona Navalha pede que vocês tomem um pouquinho de atenção com negociações, tá? E também, gente, aqui vem um aviso para ataques espirituais, tá? Ataques espirituais, assim, você pode sentir, deixa eu tentar explicar pra vocês, algo fora da casa de vocês, tá? Isso não acontece dentro do teu lar, pelo menos até agora. Sei lá, aqui tem muitos lugares de cunho religioso, né, então, sei lá, numa igreja, num templo, né, vocês podem receber um ataque, às vezes vocês vão pra se limpar, o lugar não é adequado pra vocês, prestem atenção, eu não tô falando que o lugar é ruim, tô falando que talvez não seja o local adequado pra vocês, e ali vocês podem ser atacados, tá? Então, se vocês forem visitar, sei lá, um centro, um terreiro, uma igreja, botou o pezinho ali, teve uma sensação estranha, não continuem esse processo, tá? Aqui eu vejo que algumas pessoas vão ter esse evento marcado, e alguma coisa ou vai atrasar, ou vai impedir vocês de ir, daí vocês já vão entender que não é realmente pra ir, tá? E cuidado com a companhia que te leva até lá também. Vamos ver o que mais. Tem um outro grupo de pessoas aqui, ó. Muita calma. Ó, aqui ela só tá confirmando, tá? Essa questão dos ataques espirituais. Pode ser aquela história, Ah, e vamos em tal lugar que é maravilhoso, né? E pode ser maravilhoso pra pessoa, pode ser que esteja de acordo com a vibração dela, mas não está de acordo com a tua vibração. E quando a gente fala aqui em vibração, é assim, tem muita gente aqui, né? Um outro grupo de pessoas que já tá entendendo mais como melhorar, né? Como melhorar a própria vibração, como não se entregar ao negativo, né? Parece que tem essa sensibilidade que tá mais aflorada, tá? Então, vocês podem receber esse convite pra ir nesse lugar e... Sabe quando bate aquele negócio estranho, né? E a pessoa vai insistir muito pra vocês irem. Então, toma atenção, tá? Tem muita insistência aqui. Vamos, foi bom pra mim, vai ser bom pra você. É a tal história, gente. O remédio que é bom pra mim nem sempre vai ser bom pra você. Então, presta atenção aqui nesse tipo de convite, tá? Bom, Dona Navalha tá trazendo aqui, né? Pra vocês também. Eu acho que eu até já falei isso, tá? Se eu não falei, vou reforçar aqui. Tem algo na vida de vocês, na verdade, um período de solidão que vocês estão vivendo que isso tá ficando pra trás, tá? A tua vida vai começar a movimentar e com pessoas aqui da Terra. Tem pessoas que vocês vão conhecer que vão valorizar a pessoa que vocês são, tá? Muito importante isso daqui. Aqui só tá reforçando os cuidados com a espiritualidade, tá? Cuidado aqui na tua casa. Nesse momento não tem nenhum tipo de energia, mas é uma energia que pode começar a rondar, tá? É uma energia que sim, é enviada por uma pessoa e aqui nós temos a presença de um homem que quer mandar essa energia, certo? Tirando isso, eu vejo algum tipo de vitória na casa de vocês. O que que é essa vitória? Pra quem vinha num período mais tenso, né? Um período, digamos, mais desarmônico, tem algum tipo de alívio, né? Tem uma energia, um embaraço, uma trava que é cortada, tá? Então vocês vão sentir esse respiro, vocês vão sentir, vão ter essa sensação de maior leveza, tá? Mas é a tal história, sempre o vigiai e orai. Sempre o vigiai e orai. Aqui tem alguém que vai vender uma casa também, tá? Esse comprador é um homem e vocês vão fazer um negócio muito bom. É uma pessoa que é bastante espiritualizada. Talvez vocês se conectem pela espiritualidade, né? É engraçado, mas vocês podem ter pontos em comum aí dentro da espiritualidade, né? Ou dentro da religião, tá bom? Aqui, na Valha, também fala o seguinte, parem com mania de perseguição, tá? Tem pessoas aqui que já estão aprendendo como controlar, como lidar com a vibração, mas tem gente que ainda está com mania de perseguição e essa mania de perseguição cada vez mais vai baixar a tua vibração e vai trazer situações mais negativas para a tua vida. Então fica aquele ciclo infinito. Você limpa de um lado, suja do outro, né? Sujou aqui, limpa ali. Então presta atenção. Tem muita coisa acontecendo espiritualmente na tua vida que você acha que são os outros e quem está atraindo é você. Presta atenção que você pode estar pegando o lixo dos outros ou você pode estar nessa vibração mais baixa e infelizmente, quando eu falo para vocês que a gente abre o nosso campo energético, o nosso campo espiritual e acaba se conectando. E claro, isso vai acabar caindo em vocês. Quem está aqui tem uma espiritualidade mais... Como é que fala? Tem uma espiritualidade algo mais sensível, né? Então tem essa dificuldade de controle. Talvez o estudo aqui fosse, né? O estudo, a meditação, né? Gente, a meditação, o silenciar, o se ouvir é muito importante no processo da espiritualidade, no trabalho com a espiritualidade. Vocês me perguntam muito como trabalhar a espiritualidade. Tá aí, tá? Olha, isso aqui para mim é presença de mentor. Deixa eu ver uma coisa. Primeiro. É, vamos lá. Mentores trazendo alguma notícia que você queria, alguma informação, principalmente se você é homem, tá? Para as mulheres também, mas isso está mais aberto para os homens. Algo que você pediu ajuda ao plano espiritual, tá? Quando a gente fala em mentor, gente, o mentor não vem para fazer por você, tá? O mentor vem para te intuir, para te mostrar o caminho, mas quem faz o caminho é você. Às vezes ele te dá várias opções, inclusive. E é isso aqui que ele está fazendo, tá? Então muita gente está pedindo esse contato, pedindo essa direção, esse direcionamento de vida ou direcionamento em alguma área determinada e o teu mentor vai te trazer isso, tá? E não demora. Cerca de 10 dias, mais ou menos, aqui, vocês vão receber, tá? É uma mensagem que vai jogar muita positividade na tua trajetória, tá? Então prestem atenção aí aos sinais. Não sei como é que vai vir essa mensagem. Pode vir de forma intuitiva? Pode. Aqui tem uma mulher que pode ser usada também para trazer essa mensagem, certo? Esse recado aí que vocês tanto querem, tá bom? E tenha um pouquinho de paciência. Ansiedade também, às vezes, bloqueia o nosso contato com o espiritual, tá bom? Aqui, Navalha está falando assim, toma cuidado com as portas do passado que você está abrindo, que isso pode te fazer voltar para um processo depressivo, tá? Tem gente aqui que tem essa, digamos, essa fragilidade, né? Uma fragilidade emocional e, às vezes, está abrindo alguma porta do passado aí que não tem que abrir, tá? Passado, gente. E alguma coisa que te colocou em limitação há um tempo atrás, alguma coisa que te bloqueou. Então, essa situação pode vir à tona, alguém pode comentar, alguém pode trazer essa situação de novo e é simples, é só você não dar margem. Não quero falar, não quero comentar, não quero conversar, isso faz parte do meu passado. Não cutuca essa ferida, tá? As mulheres aqui, né? As meninas, principalmente, assim, primeiro, tem alguém aqui, né? Talvez a grande maioria das mulheres que estejam aqui na opção número 1 precisam esfriar a cabeça de alguma forma. É uma cabeça que não para, tá? Ou vocês querem mandar uma mensagem para alguém tirar satisfação com alguma pessoa, uma pessoa que está aí no teu passado. Nesse caso, é um passado recente, a gente pode falar algo em torno de seis, sete meses. E a Navalha fala para vocês, calma, tá? Calma que não é assim que vocês vão conseguir resolver essa situação. Mesmo porque eu não vejo aqui, né, que nós temos um problema, claro, mas não vejo que vocês são os causadores, digamos, dessa forma, tá? Alguém causou um problema e jogou no teu colo, certo? E você saiu aqui, você saiu a vilã da história. Então, a Navalha fala, não tome nenhuma atitude por enquanto, tá? O que você precisa vai chegar até você. Espiritualidade, principalmente, Xangô está trabalhando aqui, tá? Para trazer a verdade dessa situação à tona. Aqui, muitas pessoas se desentenderam com uma mulher, com uma energia feminina, tá? Uma pessoa que é um pouco ressentida, digamos assim. Uma pessoa que talvez não tenha conquistado muitas coisas na vida. E acaba projetando as conquistas que ela não teve em vocês, tá? Então, prestem atenção, certo? Está se abrindo uma porta de emprego aqui também, tá? Está bem voltado para concursos aqui também. Quem vai fazer concursos está numa excelente energia. Ó, Navalha traz aqui o seguinte, gente. Ela fala de um período muito positivo dentro do amor, tá? Dentro, é como se tivesse muita abundância, muita prosperidade, né? Tem alguma coisa que, inclusive, é amenizada, algum tipo de negatividade que começa a ser amenizada ou nem chega a atingir vocês, tá? Então, a gente pode entender como prosperidade dentro do amor. Outra coisa, né? Que saiu aqui para mim, para algum grupo de pessoas, tem a limpeza de uma praga sendo concluída, né? Quando a gente faz um processo de limpeza, não acontece do dia para a noite, vocês sabem. Então, pode ser que vocês venham trabalhando isso por um longo período. Isso está sendo concluído dentro dos próximos dias, tá? Aqui, a gente pode falar mais ou menos uns quatro a cinco dias, mais ou menos, vocês conseguem concluir, finalizar essa situação. Certo? Certo, gente. Deixa eu reorganizar aqui, tá? A gente... Essa foi a nossa opção número um, né? Mensagem da Ametista. Eu vou reorganizar, a gente já volta para a opção número dois. Vamos lá, pessoal. Opção número dois aqui. Vamos ver o que que Dona Maria Navalha traz para quem escolheu essa opção. Salve suas forças, Dona Maria Navalha. Salve a malandragem. Vamos lá. Gente, muito claro aqui, tá? Primeiro, cuidado com uma pessoa, fala mal e anda junto. Vocês sabem o que que é isso? É assim, a pessoa vem, mete o pau, né? Numa terceira pessoa para você, porque fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é aquilo outro, né? Mas descasca, né? Nunca falou uma vírgula boa dessa pessoa. E, inclusive, fala, não quero mais saber, não quero mais contato, a pessoa é invejosa, a pessoa não sei o quê. A hora que você vai ver, tá tudo junto de novo. Então, toma atenção, tá? Pra mim, essa leitura mostra uma pessoa que não tá no teu convívio hoje em dia, né? Pode ser que vocês até tenham contato, mas, assim, muito restrito, alguma coisa muito pontual. E, gente, isso é mensagem de Dona Maria Figueira, viu? Não vê a Dona Vale aqui, não. Bom, isso é mensagem da Figueira pra alguém, tá? E essa pessoa vai querer voltar aí, ah, tô passando aqui, posso passar aí pra tomar um café? Né? Não, gente, evitem, evitem ao máximo, tá? É uma energia de leve trás, da mesma forma que essa pessoa vai na tua casa e fala muito mal da outra, mete o pau nessa outra pessoa, né? Pode ser um homem, uma mulher, não sei. Quando ela tá em contato, ela também, né, descasca sobre você. Então, não deixa essa energia entrar. Mesmo porque essa pessoa vem com uma energia pesadíssima, tá? Essa pessoa vem pra ver o que tá acontecendo na tua casa, vai ver que tá tudo bem, vai ver que você é próspero, né? Que você está prosperando, que você está abundante, que você está crescendo. Não sei, né? O mínimo que você tem aí incomoda essa pessoa. Então, Dona Figueira, né, vem muito forte aqui na leitura falando pra vocês, não abram a porta pra essa pessoa, tá? Talvez tenha algo que vocês tenham aí obrigação, mas abrir as portas vocês não têm obrigação, não tem que manter dentro da casa de vocês quem vocês não querem, principalmente que ela não vem com uma energia boa, tá? É uma pessoa extremamente carregada, é uma pessoa que não faz um pai nosso sequer, e posso te falar que ela pode se julgar muito religiosa. Ah, eu vou à igreja, ah, eu vou à missa, ah, eu vou ao culto, vai nada, tá? É aquele religioso da boca pra fora. Então, fiquem atentos, tá? Com esse retorno aqui, isso aqui ressurge literalmente do lodo. É uma energia péssima, é uma pessoa que mina a tua sorte, que mina as tuas conquistas, tá? E se vocês abrirem a porta, não tiver como, vocês vão ver que alguma coisa importante vai quebrar na casa de vocês, tá? Então, sei lá, às vezes você comprou alguma coisa nova, né? Alguma coisa que você goste muito, não sei, gente, uma TV, uma geladeira, não sei, né? Isso pode vir a quebrar. Então, já sabe, tá bom? Bom, vamos lá. Voltando aqui, né? A mensagem de Dona Navalha agora. Dona Figueira deu a mensagem dela aqui. Dona Navalha fala pra vocês que tem uma situação de tristeza sendo limpa sendo limpa na vida de vocês, tá? Não sei o que que é, mas alguma coisa que se resolve assim, tá? Pode ser algo que você achou que não ia conseguir, que não ia conquistar, mas aqui vai, certo? Tem alguém interferindo, intercedendo por você, jogando uma luz espiritual muito boa, tá? Tem muito boas vibrações aqui, certo? Não aconteceu antes, tá? Essa realização que você tanto queria, essa vitória que você tanto queria, tá? Pra muitos aqui, inclusive é uma bênção, porque não era pra acontecer, tá? Tinha alguma coisa de negativa que podia virar atrelado a isso. Por isso, é este pequeno atraso. Entendam que é um atraso para o bem, tá bom? Vamos ver o que mais. Olha, tem alguma coisa que é resolvida na questão financeira para um casal. Não sei se vocês estão buscando dinheiro, estão buscando pagar algum tipo de dívida, né? Às vezes até aqui me vem forte precisando de um dinheiro para um remédio mais caro, alguma coisa no sentido de doença, tá? Na verdade, no sentido da cura. Vocês vão conseguir resolver, tá? Tem bastante alegria aqui. Aqui, gente, pode ser pessoas fazendo tratamento de fertilidade, a gente sabe que é um valor bem alto, mas dona navalha traz, tá? Traz aqui essa conquista para vocês, certo? Nessa opção número dois aqui, navalha está trazendo bastante resolução de dinheiro para vocês, tá? Tanto para você, né? Quanto para o seu parceiro, né? Tem alguma coisa que parece que se fortalece entre vocês e isso acaba refletindo no dinheiro. Então, chegam boas notícias, tá? Confirma que chegam boas notícias. Me vem muito forte, novamente, essa história de quem quer, né? Quem quer um filho, quem quer engravidar, está investindo, investindo dinheiro para isso. E a navalha fala aqui que vocês vão ter sucesso nessa realização, tá? Navalha fala aqui que também, né? Tem alguém que pode tentar voltar aí para a tua vida, gente? Sabe aquela pessoa que abre o baú e tira um monte de coisa lá do passado que não tem mais nada a ver para tentar te deixar para baixo? Então, não abra isso. Aqui também, sabe aquelas pessoas que, sei lá, conviveram muito com você na infância e, né, quando a gente é criança, às vezes tem coisas que a gente não gosta. Se você tinha uma mania, algo nesse sentido, essa pessoa pode começar a contar isso no meio de um grupo para ridicularizar você. Não permita, tá? Se essa pessoa começar, chame essa pessoa de lado e seja bem claro, tá? Porque aqui é alguma coisa que machuca, alguma coisa que fere muito emocional de vocês, certo? Navalha traz aqui, né, tem um grande benefício aqui dentro das relações amorosas, aqui são relações amorosas em qualquer patamar que você esteja, tô conhecendo, tô namorando, tô casando, tô noivando, não interessa. Tem bastante alegria e bastante realização entre você e o teu ser amado ou dentro aí do teu campo de amor, tá bom? Vem dinheiro rápido, tá, gente? Dinheiro rápido mesmo. Vamos ver o que mais que a dona Navalha traz para vocês. Eu tenho a sensação aqui muito forte que a Navalha tá passando, nossa espiritualidade fortíssima aqui, tá? Espiritualidade em peso, né, tentando conexão com você e vai conseguir. Tem pessoas aqui que foram, né, livrados ou pelo mentor ou por algum tipo de entidade, vocês foram livrados de um ataque espiritual, esse ataque espiritual durante sono. sabe quando a gente dorme e acha que tá sonhando mas não está, né, a gente faz viagem astral, desdobra, enfim, né, são vários termos diferentes, são várias técnicas, digamos assim, diferentes. Então, alguém aqui vai lembrar disso, tá, conseguiu sair ileso, né, dentro desse sonho. Você pode ter acordado e falado, nossa, tive um sonho tão estranho, tive um pesadelo, você pode ter acordado até cansado nesse dia. A navalha fala que foi algum corte de um ataque espiritual, certo? Então, as proteções que são feitas à noite, elas ajudam. Já recomendei a vocês, coloque uma espada de São Jorge, duas, na verdade, né, coloca a cruzada embaixo do teu colchão, né, entre o colchão e o estrado ou entre o colchão e o box, tá? Coloque e deixa lá. Tá muito complicado pra dormir? Coloca também um copinho, pode colocar do ladinho da cama no chão, se puder ser embaixo, melhor ainda na direção da tua cabeça, um copinho com água, sal, se quiser pode colocar um dentinho de alho também, né? De manhã, acorda, pega aquilo e já despacha, tá? Joga na pia o dentinho de alho, vocês podem jogar no lixo, se quiser jogar fora de casa, pode jogar também, mas façam isso, tá? Tem gente se cuidando aqui, tá tendo o retorno dessa situação, tá bom? Vamos ver o que mais. Ah, outra coisa, né? Na Vale Atrás aqui, vocês conseguindo uma conexão muito importante com a espiritualidade, tá? Não sei o que é, mas aqui tem importância, tem ligações importantes com a espiritualidade, vocês vão conseguir. Pode ser que vocês estavam, sei lá, treinando desdobramento, né? E nesse desdobramento vocês vão conseguir concluir, vão conseguir encontrar alguém da espiritualidade que vocês queriam, tá? Muito interessante isso daqui. Na Vale Atrás, cuidado para um amigo, não te colocar numa situação estranha, em maus lençóis, digamos aí, tá? Às vezes você pode acabar se queimando por essa pessoa, então cuidado, cuidado para não comprar a briga do outro novamente também, tá? Isso vem saindo forte aqui nas leituras. Vamos ver o que mais. Ó, cuidado com as relações de trabalho, tá, gente? Principalmente se você já está um bom tempo no mesmo local, tá? Passa de cinco anos aí, seis anos, dona Navalha está falando para vocês tomarem cuidado com essas relações, tá? Tem alguma pessoa nova aí que pode tentar desmerecer, desequilibrar, na verdade armar alguma coisinha e acabar sobrando para você, então presta atenção, eu estou vendo um burburinho aqui dentro do local de trabalho, e isso pode envolver você, tá? Pode, gente, não necessariamente, então sentiu aquele negócio estranho, sentiu que uma pessoa está muito cheia de gracinha para cima de você, pula fora, tá? Já dá aquele corte um pouquinho mais educado, tá bom? Navalha vem falando aqui para vocês tomarem cuidado também em negociações, algo vai parecer muito bom, né? Muito maravilhoso, tá? Sei lá, você vai comprar um carro, na tabela está 50 mil, tem alguém te vendendo por 40, tem coisa errada, tá? Alguém te facilitando demais o pagamento sem nada de garantia, tem coisa errada também, tá bom? Então, toma atenção, toma atenção também com pessoas que podem vir atrás de você para pedir dinheiro emprestado, certo? não é um dinheiro de necessidade, tá? Inclusive, tem pessoas que podem pedir dinheiro emprestado para você para jogos, tá? Jogos ou para cobrir alguma situação aí, tá? Mas alguma situação, pode ter pego dinheiro com a adiota, né? Tem o ilícito envolvido aqui, tem o... alguma coisa que a gente pode falar que é errado envolvido aqui, tá? Bom, Dona Navalha também fala que tem algum parente seu, né? Que vai precisar de uma ajuda, tá? Não sei o que que é, parente, familiar, não mora próximo a você, né? Não mora debaixo do mesmo teto. É uma pessoa que pode estar com uma depressão muito profunda, certo? Então, pode ser que uma pessoa esteja precisando aí de atenção. Pode ser uma pessoa também que esteja com algum problema físico, algum problema de saúde. A Navalha fala aqui o seguinte, essa pessoa pode ter algum problema de saúde, mas é como se ela tivesse buscado, criado isso, né? Não sei se vocês me entendem, tá? Essa pessoa vai... Essa pessoa vai passar por algum tratamento, pode ser que vocês precisem, em dados momentos, em certos momentos, amparar, apoiar, tá? Vamos ver o que mais, gente. Tá muito bom para relações amorosas aqui, tá? Aqui tem alguém alimentando uma entidade que se diz de luz, e não é, tá? Só para avisar. Ah, porque a pessoa aparece e fala que é a pombagira tal, que é o eixo tal, que é, sei lá, que é seu Zé Pilintra, não é. Tá? Na valha está falando que vocês estão gastando vela, acendendo vela, rezando para uma entidade que só está conduzindo vocês para um caminho meio estranho. Então, prestem atenção, tá? Bom, dona Figueira aqui, de novo, né? Ela veio fechar, vocês viram que ela veio abrir, veio fechar a leitura de vocês. Gente, ela está muito forte porque aqui no meio da leitura ela veio me lembrar de uma situação. Mas, enfim, que tem a ver com o jogo. Dona Figueira está confirmando aqui, está confirmando uma situação bem importante para vocês, tá? Primeiro, tem alguém que vai vir falar com você, gente, essa pessoa vai pedir desculpas sinceras, tá? Teve um mal entendido, uma pendência entre vocês, é uma pessoa que vocês gostam, é uma pessoa muito querida. Sabe quando acontece alguma coisa, né? A relação estremece, vocês não conseguem entender por quê, né? Fica com aquela cara de tacho, né? Tipo, por que a pessoa agiu de tal forma? Dona Figueira, tá? Porque ela que está aqui, ela fala que essa pessoa vem conversar com você e ela fala que são desculpas sinceras mesmo. Então, muito bom isso, né? Muito bom aqui, tem relações sendo reativadas aqui também. Ah, outra mensagem importante, tá? Que até está ali atrás, acabou passando. Eles falam aqui assim, alguém próximo a você, alguém que convive com você, muito provavelmente uma figura masculina, provavelmente, tá? Essa pessoa pode começar a agir de uma forma estranha, tá? Por dois ou três dias. Você vai sentir a pessoa, ela não está no normal dela. Então, aquela pessoa mais irritada, mais estressada, você fala, nossa, mas essa pessoa não age dessa forma, essa pessoa não é assim, tá? Pode ser que essa pessoa durma mais, né? e não é do perfil dela, alguma coisa não está certa. Eles falam aqui para vocês ficarem tranquilos, que é como se essa pessoa estivesse passando por uma espécie de catarse, né? Está expurgando alguma coisa, está passando por um processo espiritual profundo que ela mesmo pediu. Pode ser que vocês não tenham visto nada, nenhuma vela acesa, mas essa pessoa, no íntimo dela, conversou com a espiritualidade e pediu a remoção de alguma energia, ela está tendo essa ajuda, tá? Então, não estranhe, é um período, essa pessoa vai voltar ao normal, tá bom? Certo, gente? Então, é isso. Vou reorganizar e a gente já volta aqui para a opção número 3. Vamos lá, gente? Opção número 3, quem escolheu a ponta de cristal transparente. Vamos ver o que que Dona Navalha traz para vocês. Vamos lá, salve as forças de Dona Navalha, salve a malandragem. Vamos ver o que ela traz aqui para quem escolheu a opção número 3. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Reza porque tem alguém tentando fazer maldade contra a tua casa, contra você, contra a tua família, tá? Alguém jogando um pensamento extremamente negativo, tá? Pensamentos negativos aqui, ó, perigo, né? Pensamentos negativos que são enviados. Aqui, gente, não é magia não, né? Pelo menos por enquanto, isso aqui é pensamento, mas a gente sabe que o pensamento tem uma força muito grande. Muita gente veio atrás dessa confirmação, eis aqui a sua confirmação, tá? Vocês vêm de um período não muito próspero, digamos assim, né? Não muito abundante. Tinha algumas barreiras, algumas travas, alguns bloqueios aí, tá? Nada muito grave, mas tenta não ficar vibrando aí tanto no problema, tá? Focado aí nesse problema, porque isso faz com que esses pensamentos negativos consigam se conectar de forma mais fácil, certo? Ó, seguinte, Dona Navalha fala assim, ó, aqui, é, tem caminhos se abrindo, assim, se escancarando literalmente pra quem tá atrás de uma nova colocação profissional, é, fazendo uma transição de carreira, querendo colocar algo em prática, tá? Só que qual é o problema? quem tá nessa, né, principalmente quem quer colocar algum plano, algum projeto em prática, ou fazer essa transição de carreira, tá arrumando muita desculpa, tá? Ou se apega a alguma coisa do passado, ou viaja muito, né, aquela viagem na maionese, ou pode ser aquela pessoa, gente, que sabe que é, vai, é extremamente perfeccionista, mas isso é ao extremo, isso acaba bloqueando, tá? E faz com que você não siga em frente. Qual que é o recado dela aqui? Pare de arrumar desculpas, para de dar volta, tá? Para de dar volta pra colocar alguma coisa que é importante pra você em prática. Você só vai adquirir a experiência que você tá achando que você vai adquirir, digamos assim, num, num teste, né, fazendo, tá? É fazendo que se aprende aqui nesse caso. Então, ela fala, foca aí no teu projeto, no teu plano e coloca isso pra funcionar. O aperfeiçoamento vem com o tempo, tá? Tinha certeza que vinha uma puxada de tapete aqui, é uma puxada de tapete, não, uma puxada de orelha. Tô com a puxada de tapete porque tem alguém querendo puxar teu tapete, tá? Ó, só pra confirmar, né, pra, na verdade, complementar aquela informação ali de cima, é alguém que não tá presente na sua vida, nesse momento, e é alguém que pode muito bem ser da tua família, que teve grandes desequilíbrios, entrou em muita disputa, em muita competição com você, tá? Dona Navalha fala aqui, ó, tem muita gente aqui falando assim, ah, eu não tô bem, né, tô muito triste, melancólico, tá pensando se procura ajuda ou não. Tô falando de psicólogo, tá? Psicólogo, psiquiatra, terapeuta, ela fala, procure, e procure pra ontem, tem gente que precisa aqui de orientação especializada, tá? Tá achando que às vezes o problema são os outros, tá achando que é vítima de macumba, e não, tem algum processo psicológico aí que vocês precisam dar atenção, precisam resolver, tá? vamos ver o que mais. Ah, quem tentou resolver papéis aí por esses dias e não conseguiu, né, algum papel importante, alguma, né, sei lá, algum documento importante, vocês andaram, gastaram sola de sapato, foram em vários lugares, não conseguiram, dona Navalha fala que vocês vão conseguir, tá? Aqui tem algo se resolvendo dentro do teu campo amoroso, tá? Não sei o que que é, mas é uma energia de bloqueio que acaba saindo, tá? Um mal entendido, inclusive, que acaba saindo, tá? Isso acaba se desfazendo, as coisas entram nos eixos novamente, aqui tem muita ação da espiritualidade, tá? Pode ter tido um desequilíbrio aqui ultimamente, né, aqui é carga negativa mesmo, ou carga negativa que é enviada, ou carga negativa que você pega, tá? Tem muito aqui, se você se relaciona com o homem, né, ou se você é homem, essa carga pegou muito em você, tá? Pode não ter explodido em você, digamos assim, mas essa carga pegou muito em você e acabou aí refletindo no teu parceiro ou na tua parceira, tá bom? Aqui, gente, vocês vão receber o contato, a comunicação de um mentor, ó, que tá na tua família aí, gente, há muitas gerações, tá? Aqui é como se ele se apresentasse aí, dentro dos seus próximos dias, certo? Vamos ver que mais. Os meninos aqui estão muito vulneráveis para energias, hein? Energias que vêm das outras pessoas, tá? Pode ser energia mandada, pode ser inveja, pode ser olho gordo, então, reforça as tuas orações e faz os teus banhos aí para remover. Aqui me vem muito questões de trabalho, trabalhando com pessoas pesadas, pessoas reclamonas, né? Principalmente mulheres, mulheres que são muito apegadas ao passado, tá? Mulheres que de alguma forma não desenvolveram a vida porque são muito apegadas ao passado, tipo, parou 20 anos atrás e lá ficou, né? Tá existindo, não tá vivendo, tá? Essa pessoa parece que joga uma energia estranha, ou você, né? Pode ser muito sensível e acaba captando a energia dessa pessoa, tá? Ó, as meninas que vêm se sentindo mal, aí ultimamente, tem a energia de um desencarnado próximo, tá? Só que assim, a energia desse desencarnado, você tá se conectando, tá pensando muito, tá lembrando, tá triste, né? Ai, fula desencarnou, ai, assim, tem aquela saudade, mas aquela saudade com dor, precisa parar, tá? Quer fazer uma homenagem, uma oração, uma lembrança, vá aos lugares, como eu sempre falo, vá à igreja, vá ao cemitério, vá ao templo, faça uma oração, reze uma missa, peça uma vibração, mas não fica se conectando, tá? Quando você se conecta, aqui é uma pessoa que, digamos, eu não vejo um desencarne que tem tanto tempo, mas é uma pessoa que ainda tá nesse processo de entendimento, tá? Então, quando você fica muito triste, muito chorosa, né, com essa sensação negativa muito forte, é como se você atrapalhasse a evolução dessa pessoa, então, toma atenção com isso, tá bom? vamos lá, vamos ver o que mais, ah, aqui, ó, tem um convite de uma pessoa que tá afastada, tá? Parece que é um convite inicialmente bonitinho, tá? Mas assim, a pessoa vai pedir isso pra você porque não tem pra quem correr, tá? Não sei o que que é, gente, é, tá? Pode estar relacionado a algum, a relações aqui, pode ser que alguém fale assim, ai, tô grávida, né, queria que você fosse madrinha do meu filho, tá? Por quê? Porque provavelmente só tem você a quem ela possa recorrer, tá? Então, óleo aberto aqui com essa pessoa também, tá bom? Aqui também, dona Navalha, né, já falei pra você, tá muito forte a questão aqui de um egum, de um encosto, né, a energia de uma pessoa. É, gente, faz alguma limpeza em casa, tem um ponto principal na casa de vocês, que vocês sentem mais a energia dessa pessoa, tá? Então, faz, dá um reforço naquele, naquele canto, pode ser um lugar que tem um objeto dela, inclusive, né, que acaba sendo um ponto de conexão, então, faz aquela defumação maior, dá aquela, aquela limpada com o anil, que eu falo bastante aqui, o anil é muito poderoso, alfazema também é legal pra limpar, tá? Mas, precisa dar uma desconectada, desmagnetizar essa energia dessa pessoa, tá? Porque às vezes você vai ali, sei lá, você pega o objeto, fica lembrando, vem aquela tristeza, como eu falei, tá bom? Não tente refazer um negócio que não deu certo por mais de duas ou três vezes, tá? Pode ser uma compra, pode ser uma viagem, né, mas tem um negócio que você já tentou, 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 não conseguiu, dona Navalny está falando, não tente, é, refazer, tá? Tem alguém que está numa relação bem gostosa, que é afetiva, vocês vão receber algum tipo de presente, alguma coisa que vai encher, assim, o coração de vocês de alegria nos próximos dias, tá? Vamos ver o que mais que ela traz. Nossa, gente, quanto olho, hein? Tem alguém aqui, ó, próximo a você, é, que tem algum tipo, é como se fosse uma inveja, um olho gordo, algo nesse sentido, mas é em cima da tua espiritualidade, é em cima da tua conexão, ou talvez até em cima do teu entendimento sobre o que é religião, o que é espiritualidade, tá muito ligada a tudo isso, tá? É uma pessoa que parece que ela torce para que dê alguma coisa errada, tá? É uma pessoa que torce para que você seja vítima de ataques espirituais, né, ou seja vítima até de preconceito religioso, tá? Pode ser uma pessoa que, inclusive já deu traços, já mostrou aí para você, é, alguns traços de preconceito religioso, vamos supor que você fala assim, ah, é, eu sou da Umbanda, né, eu gosto, é uma religião que me conecta, eu gosto dos malandros, né, tem uma conexão forte, eu gosto dos Exus, gosto dos Ciganos, dos Caboclos, enfim, dos Orixás, e a pessoa bate no peito para falar que, ai não, sei lá, eu sou católica, eu sou evangélica, né, como se a fé dela fosse maior que a tua, tá? Só que assim, fé essa pessoa não tem, essa pessoa tem só o título, né, é, a gente falava muito, né, antigamente, de que religião, qual a sua religião? Ah, eu sou católico não praticante, né, essa pessoa assim, nem não praticante é, talvez ela nem saiba o que, ah, faz, né, como é que funciona o catolicismo, tá? Ou, tô dando só um exemplo aqui, tá gente, vocês vão adaptar aí. Então, a navalha tá mostrando aqui, é, essa pessoa muito falsa, gente, muito, mas muito falsa mesmo. É uma pessoa que dá aquele sorrisinho amarelo na tua frente, mas literalmente torce contra. É aquela pessoa que quando você encontra, te mede, né, dos pés à cabeça. é aquela pessoa que não te parabeniza por nada. Às vezes você vai, você fala assim, nossa, olha que legal, né, aí amiga, amiga é ótimo, né, aí amiga, olha que lindo, comprei esse baralho, tava querendo faz tempo, olha que maravilhoso. A pessoa fala, aham, legal, né, nem curte com você, quem é amigo, quem gosta de você, vai te, vai comemorar, né, não interessa o tamanho da tua conquista. Você já sabe quem é, né, então, não é pra vocês ficarem com raiva, gente, reza, tenta envolver essa pessoa numa luz, tá, não negra, tá, tenta envolver aí numa luz verde, numa luz rosa, numa luz lilás, tá, e decretar que ela não tem poder, a energia dela não tem poder sobre você, certo, e claro, é, o afastamento, né, deixar essa pessoa um pouco mais isolada da tua vida, é a melhor coisa, certo, a Navalha vem falando aqui assim, tem gente aqui, independente se você é homem ou mulher, precisam ativar o lado masculino de vocês, o que que é isso? É o lado da concretização, é o lado da ação, é o lado da materialização, foi o que nós vimos lá no início da leitura, certo, então precisa buscar, tá muitas vezes no plano da ideia, pode estar muito criativo, muito sensitivo, sensitiva, mas não tá aí, vindo pra ação, né, como a gente fala, não tá colocando pra jogo, é a hora de colocar isso pra jogo, certo, tem muita ação negativa sendo, é, neutralizada da tua vida, tá, mas isso é por mérito seu, né, pelo trabalho aqui, com a espiritualidade, eu sinto muito forte, uma pombagira que me vem muito padilha na cabeça, tá, pode ser outra, mas me vem muito padilha nesse momento, trabalhando nessa proteção, com, é, em relação a vocês, aqui também a gente tem uma bênção de Oxum, pra alguma coisa, não sei quem que tá trabalhando com Oxum, que tipo de vitória que vocês pediram, e tem essa bênção, certo, aqui também, gente, tem a espiritualidade afastando uma pessoa, que você pediu demais, que essa pessoa saísse do teu caminho, isso vai acontecer em definitivo, tá, não tô falando que a pessoa vai desencarnar, mas pode ser que essa pessoa realmente rompa relações com você, e não queira voltar, isso é perfeito pra você, pode ser que essa pessoa se mude de estado, né, se mude de país, pra alguns o ideal seria mudar de planeta, mas não dá, tá, mas uma pessoa assim, aquela pessoa que te suga, em todos os aspectos, né, pode sugar, aquela pessoa que quer se aproveitar, sei lá, da tua casa, quer se aproveitar, da tua boa energia, tá, uma pessoa assim, bem aproveitadora, a navalha fala que essa pessoa está saindo do seu caminho, tá bom, vamos ver o que mais. Gente, muita alegria, vejo vocês comemorando muito uma questão financeira, uma questão material, digo mais, isso é rápido, tá, isso é rápido, é, notícias breves aqui, né, sobre realizações financeiras, pode ser um dinheiro que você precise muito, é, pode ser um golpe de sorte que você tenha num, num, no campo material, às vezes você está procurando, sei lá, alguma coisa pra comprar, surge, surge a oportunidade, você vai saber aproveitar essa oportunidade, tá, tem um amparo aqui da tua espiritualidade muito grande, vem fortemente um amigo espiritual, não sei se é um mentor, né, mas aqui vem na figura de um amigo, esse amigo é como se, eu tenho a sensação aqui, ó, desse amigo, sabe aquela pessoa que você não consegue definir, aquela pessoa não, né, aquele espírito que você não consegue definir o que que é, né, se ele é um mentor, se ele é, sei lá, um Exu, um Pombagira, um Cigano, é isso, mas aqui é alguém do plano espiritual que algumas pessoas têm um contato, e já pediram ajuda, e vão ter essa ajuda, tá, esse amigo aqui tá meio que movimentando a energia, tá te ajudando, né, tá te mostrando um caminho pra essa conquista, tá, tem muita sorte, tem muita conquista, no plano material aqui, pessoas realizando o sonho, certo, então, isso também não vejo demora, tá, aqui, eu sinto vocês pulando de alegria, tá, não vai demorar, e tenho certeza que logo, logo vocês vão contar aqui pra mim, qual que foi a realização de vocês. Certo, gente, então é isso, esse foi o recado número 3 aqui, da dona Navalha, né, com participação especial de dona Figueira, e é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado da leitura, que eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma, fiquem todos com Deus, e a gente se encontra nos próximos vídeos, tchau, tchau. 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 Tchau.